Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma conta digital. Agora, uso uma conta digital gratuita e o cartão também é grátis. O que eu achei de interessante no cartão é que atrás tem as bandeiras Diners Club, International e Discover. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nasce mais uma conta digital, o USE, uma conta digital gratuita. Atrás do cartão tem aí, baixe pelo Apple Store, Google Play, Cateno é o emissor deste cartão, ATM Pulse, Discover Club, que é o Diners e o Discover. Aqui está as informações do cartão. É um cartão de crédito internacional pela bandeira Elo. Olha que legal o cartão. Eu achei um cartão legal. Atrás também dele tem aqui a conta de pagamento, que é essa conta digital. É uma conta de pagamento. E aqui, onde está essa tarja preta, é o número da conta para você fazer depósito. E Hype está na frente do uso. Então esse é o cartão, chegou para mim gratuito. Fiz o pedido no site pelo convite. Recebi o convite, fiz a inscrição. No primeiro dia eu pedi o convite, no segundo dia chegou o convite. Digitei os dados da conta. Aprovou a conta. Recebi o cartão em alguns dias. Todo o processo demorou no máximo 15 dias para receber o cartão até em casa. O cartão chegou neste envelope. Então aqui está os dados que eu recebi. O cartão por este envelope aqui. Aí está as informações para desbloquear o cartão. O cartão aceito em mais de 40 milhões de estabelecimentos, em 190 países. E por aí vai. Está certo? Leandro, o que é essa conta digital uso? Para que serve então essa conta digital uso? Vamos verificar se tem taxa primeiro essa conta digital. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Bem gente, abertura da conta é grátis, manutenção da conta grátis, encerramento da conta grátis, anuidade grátis, compras online grátis, compras em lojas físicas grátis, emissão do cartão grátis, transferência entre contas uso grátis, depósito de boleto grátis, adesão ao cashback uso grátis, consulta de saldo no app grátis, tarifa de saque internacional depende da bandeira e provedor local, depósito cripto R$3,90, IOF sobre transações internacional R$6,38, saque na rede banco 24 horas R$7,90, taxa de inatividade cartão 90 dias não tem mais, segunda via do cartão uso R$29,90, então a primeira via grátis, a segunda via você vai pagar R$29,90. Limites, compras online ou loja física no Brasil R$5.000, compras online ou loja física no exterior R$5.000, saque na lotérica ainda não habilitado, saque na rede 24 horas R$1.000, depósito com Bitcoin por operação, depósito em geral mensal, informado no app, depósito com boleto por operação, de R$15.000 a R$5.000, saldo total em conta não aplicável. Cashback, então vamos ver a tabelinha para você ver quanto vai ganhar de cashback. De R$0.000 a R$2.999,99, 0,25, de R$3.000 a R$4.999,99, 0,50 e acima de R$5.000 você ganha 1%, tá bom? Todos os clientes que estiverem com o cartão desbloqueado em mãos estão elegíveis automaticamente, participando sem nenhuma taxa de adesão. A somatória é mensal e caso você consiga atingir uma das faixas, receberá bonificação como crédito diretamente em sua conta. Somente para compras que tem, então, é o cashback, tá ok? Então eu abri minha conta uso, eu posso fazer transferência de bitcoin para minha conta uso e assim poder utilizar o bitcoin dentro do meu aplicativo aí, tá certo? Usar para fazer compras e por aí vai, tá ok? Dentro do aplicativo eu tenho que aumentar limites. Então caso eu queira, seu limite de depósito é de R$10.000 hoje, tá? De acordo com o Banco Central, para aumentar o limite é preciso que você nos envie novos documentos. Assim, se o novo limite for aprovado, iremos avisar, né? Então eu posso solicitar mais limites para fazer transações com a conta uso digital, tá? Então no meu caso eu posso aqui utilizar até R$10.000. Se eu quiser mais limites, eu posso enviar os documentos para pedir aumento de limite, tá? E nesse momento eu posso também fazer uma cotação de bitcoin, tá? Então eu posso cotar o bitcoin na minha conta uso. Se eu não me engano é a primeira conta que eu vi que faz essas operações aqui em um aplicativo digital, tá? Tem história de depósito também, eu posso clicar aqui. Então é um aplicativo bem legal, fácil de utilizar. Tem aqui o menu, tem a saída, home, depósito, tá? Então eu quero fazer um depósito, eu posso também fazer, tá? Então por boleto ou por cripto, tá vendo? Eu posso fazer por boleto ou por cripto, tá vendo aqui, ó? E eu gero o boleto rapidamente, eu posso acompanhar os extratos também, tá vendo? E posso pedir ajuda aqui também no aplicativo, suporte, né? Então eu tenho aqui o suporte uso, tá? E todas as informações que eu quero aqui pelo aplicativo, tá ok? Então essa é mais uma conta digital agora a uso, porém diferente dessas outras contas que nós vimos por aí. Ela é bem diferente porque você viu que praticamente não tem taxa e é um cartão de crédito, logicamente pré-pago. É um cartão de crédito, então pré-pago, que dá pra você fazer essas operações, inclusive no Brasil, fora do Brasil, e utilizar bitcoins aqui na conta uso, tá? Para mais informações você entra no site www.uso.io e assim você pode tirar as informações pelo site e completar todas as suas informações que você queira, tá bom? Embaixo do vídeo eu vou deixar então o site desta conta digital uso, tá bom? Eu fiz pra testar e mostrar pra vocês que nasceu mais uma conta digital aí, porque nós temos hoje público pra todo mundo. Vocês viram que o cartão pré-pago hoje explode no Brasil, né? Então cada dia, como eu já falei no nosso canal, nasce outra Sintex, outras contas digitais, e o uso é mais uma dessa, eu não tinha falado com o canal ainda, que pode movimentar Bitcoin nesta conta aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Leandro Marques, um grande abraço! Diogo Rezende de Araújo, um grande abraço! Marcelo Pôquer, um grande abraço! Wendel Vinícius, um grande abraço pra você também! Jean Carlo, Jardim, Mato Grosso do Sul, um grande abraço pra você também! Edmilson Martim, um grande abraço pra você também! O pessoal de Porto Seguro, Fortaleza, Salvador, ligados aqui no canal! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!